Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essa moderninha aqui, a moderninha Smart da PagSeguro. Eu acabei de receber a minha, eu quero testar junto com vocês, eu já configurei aqui, mas não fiz nenhuma transação, quero fazer junto com vocês, mas eu já dei uma olhada geral, eu adorei ver isso aqui, nunca tinha visto na minha mão, a primeira vez que eu vejo essa maquininha, adorei ela comparado às que eu já tenho. Essa é a minha mais top que eu tenho no mercado hoje, a moderninha Smart, a número 1 hoje da PagSeguro. Eu gostei, porque quando eu pedi ela, eu fiquei encantado com o designer dessa tela aqui. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês sabem que o meu canal aqui é um canal de finanças e cartões de crédito, bancos e por aí vai. Também falo de maquininhas de cartões, já não é de hoje que eu falo sobre esse assunto. Mas o que eu achei interessante nessa maquininha, daquela outra pró que eu já mostrei, vou fazer um vídeo dela também para vocês, mas essa aqui eu quis fazer na frente, por quê? Ela já tem tudo que eu tenho no meu celular. Então, por exemplo, se eu quero verificar a minha venda, eu tinha que entrar na minha conta da PagSeguro, que é pelo celular, deixa eu mostrar para vocês aqui, da PagSeguro, que é essa minha conta, que está aqui na maquininha, para verificar o saldo e a movimentação. Como eu já fiz um vídeo para vocês da conta digital da PagSeguro, essa também pode. Então, eu quero mostrar para vocês, usando o Inloco, como se eu estivesse em uma loja utilizando essa maquininha. O legal dela, que eu gostei, é que tem também o papelzinho comprovante. O comprovante sai também nela. O que eu quero fazer? Eu quero usar, dá para vocês verem aqui, deixa eu sair da cadeira, para vocês verem. Ela tem essa tecnologia atrás, com aproximação. Clicando nesse botãozinho aqui, dá para vocês verem, porque ela chega bem perto para vocês acompanharem comigo. Aí tem o liga e desliga, que legal. Eu quero aumentar o som, eu coloco aqui, o volume, está vendo? Olha o volume dela, aumentando no máximo, para vocês verem comigo. Aí eu quero enfiar o cartão, eu tenho como colocar o cartão aqui ou por tarja. Se eu quiser abrir para colocar a bobina, é aqui e o papelzinho aqui. Que legal, bem simples. Carregar aqui, vem o carregador também. E atrás, dentro dela, o chip. Então tem o chip, cartão de memória, que legal. Olha, que da hora. Muito bonita. Ela é pesadinha, né? Mas eu achei muito legal. Olha que legal, quando ela fica na mesa, dá para vocês verem. Vou baixar para a gente fazer juntos aqui, tá? Eu vou ficar assim, com a cabeça minha cortada, para vocês verem fazer a operação em Loh. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Clicando em venda, clicando na opção venda, dá para vocês verem. Olha que da hora. E é tudo digital. Então eu vou colocar um real, cobrar. Vai aparecer. Olha que interessante. Débito, crédito, voucher, ditar o cartão, links, cobrar com QR Code, dinheiro, outras máquinas de cheque. Olha que legal. Porque se eu quiser cobrar em dinheiro, ela também registra. E ela me dá até o troco. Ela me dá até o troco. Olha que legal. Eu vou cobrar em dinheiro para vocês verem. Eu vou pegar, custa um real uma bala e vou colocar cinco reais que o cliente me deu. Olha o troco já aparecendo no teclado aí, a diferença aqui, quatro reais. E aí eu confirmo. E aí pede para enviar o comprovante. Olha que legal também essa função nessa maquininha. Eu posso cadastrar todos os meus produtos aqui. Então eu fiz um teste e cadastrei um produto do alta renda. Coloquei só camisa alta renda. Lógico que eu não vendo camisa. Mas coloquei. Aí eu vou clicar. Vai aparecer o valor duas camisas que eu coloquei aqui. Cobrar. Aí eu escolho. Débito, crédito, dinheiro, cartão. Muito legal também. Mas deixa eu simular aqui para vocês verem. Um real e vou cobrar com aproximação. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar para vocês verem aqui. Vocês vão ficar olhando aqui. Eu vou pegar meu celular. Vou pegar meu celular. Vou fazer a venda do Banco Inter. Eu vou pegar o Banco Inter digital e vou me aproximar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura dos meus olhos pela íris. Já fiz. Está pedindo para pagar com o Banco Inter. E vou aproximar. Está pedindo então para processar. Olha o que aparece. Deixa eu mostrar para vocês e eu volto de novo no Banco Inter. Olha o que está pedindo aqui. Olha que legal. Está pedindo insira ou passe o cartão. Eu vou fazer de novo a função do Banco Inter. Então eu vou olhar aqui com a minha íris. Está pedindo o Banco Inter. E agora eu vou aproximar. Opa! Olha que legal. Olha só. Deu para vocês verem? Que legal. Saiu então o papelzinho. Saiu o papelzinho. Esse barulhinho que vocês viram aí. Piri, pipi, pipi, pipi. Foi que veio a mensagem do celular que saiu da conta. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no Samsung Pay. Vim no Samsung Pay com o cartão Inter. Fiz a minha leitura pela íris. Fiz a leitura pela íris. E já apareceu a venda no crédito uma vez. Eu posso imprimir o comprovante novamente. Que é a via do cliente. Se eu quiser dar. Se eu quiser imprimir de novo eu posso imprimir. Quantas vias eu quiser. Está vendo? Quantas vias eu quiser. Olha o tanto de vias que eu imprimi. Está vendo? Do cliente. Então muito legal. Finalizar. Finalizei. Volto a patela de novo inicial. É tudo isso porque eu tenho esse menu aqui. Se eu quiser clicar na minha conta. O barulhão que está dando aí, né? Está vendo esse menuzinho aqui? Minha conta. É a mesma que está no meu aplicativo de celular. Então se eu quiser clicar aqui para ver também a venda. Que aconteceu agora. Vai aparecer para mim aqui. Dá para vocês verem? Aí. Aí. Está vendo? Aqui. Do ladinho. Apareceu R$0,95. Porque eu passei no crédito. Descontado R$0,05. Veio para mim R$0,95. E aí. Se eu quiser ver o extrato. Eu clico em extrato e vejo a transação que aconteceu. Olha lá. Venda pela moderninha. R$1. Aí. Gente. Vocês viram que legal? Essa maquininha. E aí. Tem aí a função loja app. Então se eu clicar em loja app. Vai aparecer para atualizar a minha conta. Atualizar as vendas. Então tem várias outras coisas para atualizar aqui. Vou atualizar aqui antes de atualizar. Atualizar o manual POS também. Está atualizando aqui. Achei essa maquininha. Achei essa maquininha muito legal. Eu acredito que logo logo a PagSeguro deve entrar com novas funcionalidades nela. Para ficar melhor ainda. Eu quero fazer um teste agora colocando o cartão nela. Eu vou colocar o cartão do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Vou fazer um teste também. Agora vou fazer um débito. Eu fiz um crédito do Banco Inter. Vou fazer um débito no Banco do Brasil. Está pedindo para ler o leitor. Está pedindo para ler o leitor. Está vendo? Eu poderia fazer pela tecnologia NFC. Também já fizemos. Viu que funciona. Vamos no débito agora. No débito está pedindo a senha. Olha que legal. Pede a senha. Está bom? A senha. Está pedindo a senha. Está pedindo para processar. Pede para retirar o cartão. Transação autorizada. Subiu o comprovante. E ele vai acumulando. Que eu já tenho R$1 passado. Mais R$20. E vou imprimir a via do cliente. Vou imprimir de novo. Quantas vias eu quiser. Passei R$20. Preciso fazer um teste aqui. Para vocês verem. E vou finalizar aqui. Vou finalizar. Pronto. Está pronta aqui então. A minha moderninha Smart. Achei lindíssima essa maquininha. Gostei. Vamos para as taxas então. Essa maquininha passa. Mastercard, Visa, Cielo, Hipercar, Hiper, Alelo, Sodexo, Tite, VR, América Express. Todas as bandeiras. Todas as bandeiras passam aqui. Vamos lá então. A entrega eles anunciaram que é rápida e foi rápida mesmo. A minha não demorou nem cinco dias. Conta digital grátis, sem burocracia. Conexão 4G, Wi-Fi, chip já incluso. Gestão do seu negócio. Gerencia seu estoque. Você pode cadastrar o seu estoque na maquininha. Então você pode colocar todos os seus produtos. Vamos supor que você vende aí. Vamos falar hot dog. Você pode cadastrar coca-cola, cerveja, escola, brama, tal, tal, tal. Todos os produtos de refrigerante. Todos os de comida. Hot dog, hot dog prensado, hot dog não sei o que. Carne louca. Por aí vai. Você pode pôr todos os seus produtos aqui. Clica lá, cobra, já era. Dinheiro, até cheque aparece aqui. Cheque, dinheiro, ticket de feição, cartão de débito, crédito, vale a feição. Por aí vai. A maquininha é completa, tá bom? Três meses com taxa zero. Ou seja, você tem aí até R$1.500. Você atingiu R$1.500 e começa a cobrar as taxas normais. Até R$1.500 durante os três primeiros meses não cobram nada. Se você passar R$1.490, você vai receber R$1.490. Ok? Ébito. Por um ano a promoção na maquininha é a Smart, tá? Então, débito R$1.99 por um ano. Então, passou o débito R$1.99 por um ano. Garantia de cinco anos a maquininha. Tá certo? Você recebe débito e crédito em um dia. Tá? Passou no próximo dia, já recebe. Master, Visa, Elo, Hipercar, Hiper. E agora o América Express também passa, tá? Cabal e Diners é na tarja, do lado da maquininha. Débito, Maestro, Visa, Eletro, Elo e Banissu, tá? E refeição, Alelo, Sodec, Tic e VR, tá bom? Cinco anos de garantia. Recebe o cartão de crédito pré-pago da PagSeguro grátis, tá bom? Todas as operações da PagSeguro com cartão é grátis, tá? E a Moderninha Smart está com 43% offline. Ou seja, 43% off com desconto. Eu vou deixar o link, caso vocês tenham interesse, aqui embaixo do vídeo, tá bom? E a promoção no débito por um ano, R$1,99. Tá certo? Eu estou usando agora a plataforma do site. Vocês viram que eu vendi duas comprinhas que eu fiz? Já sobe no site, ó. Eu estou vendo a plataforma do site, vendo essa venda, tá? E eu tenho todas as maquininhas. Eu tenho a Pro, ó. Dá pra vocês verem? Eu tenho a Pro pra vocês verem. Eu tenho a Moderninha Smart, que é essa que vocês estão vendo no vídeo comigo, essa daqui, ó. Ó. Essa é minha. Eu tenho a Moderninha Pro, ó. Que é aquela outra amarelinha que eu já mostrei pra vocês. Eu tenho a Mimizinha, que eu vou falar dela pra vocês também em outro vídeo. Eu tenho a Tarja, né? E falta comprar aquela outra de prata, que é a Moderninha. Então eu tenho essas maquininhas todas. Tenho cartão pré-pago também. Eu tenho minha conta digital com cartão pré-pago. Leandro, você usa a PagSeguro? Gente, eu tenho minha conta corrente, logicamente. Vocês sabem disso. O que eu mais falo aqui no canal é da minha conta corrente que eu tenho. Dos bancos que eu gosto. E eu tenho também contas pré-pago, ou PagSeguro. No caso, eu estou falando aqui no caso dessa, a PagSeguro. A PagSeguro eu gosto muito porque ela tem uns aplicativos que eu acho interessante. Tem aí a minha conta, tem a como fazer a venda. Eu posso fazer venda online. Se eu fosse uma empresa que tivesse como fazer venda online, eu teria. Eu vejo pessoas utilizarem muita PagSeguro, pequeno empreendedor. Eu vejo pessoas de restaurante, bares, usarem aquela Moderninha Pro, que eu já tenho ela também. E agora eu não vi ainda ninguém usando a Smart. Mas quem não conhece ela, é muito interessante. Eu gostei muito desse conceito de fazer tudo digitando aqui, não tem aquele teclado e tal. É muito legal. Muito bonita, por sinal, também. Então, esse aqui vai ser meu charme, meu xodózinho, vai ser a Smart, né? E caso algum de vocês tenha interesse em querer ter ela, eu fiz questão de baixar o link para vocês. Embaixo do meu vídeo vai estar lá a promoção dela para vocês, tá? Eu comprei na promoção e coloco para vocês também a promoção embaixo do vídeo, tá certo? Quem gostar, é só comprar aí e se divertir com a maquininha Smart da Moderninha, da PagSeguro, tá bom? Então, o que vocês trouxeram essa novidade aí? A Moderninha Smart, nosso quadro aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Cláudio dos Santos, aí da Bahia. O pessoal aí, também de Salvador, a galera do Rio de Janeiro também já se preparando aí para o carnaval, tá chegando, hein? O pessoal aí de São Paulo, capital, um grande abraço para todos vocês. Amigos nordestinos, um abraço para vocês também, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs aí do Nordeste. Um grande abraço para todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.